O Banco Central muda as regras para estimular a oferta de crédito no país e libera mais de 45 bilhões de reais para os bancos. Hoje, o total de recursos na economia brasileira destinado ao crédito é de quase 3 trilhões de reais. Mesmo com os 45 bilhões a mais injetados agora, o estoque de crédito no país está abaixo do registrado no ano passado. Com o ritmo fraco da economia, os bancos têm mostrado maior cautela na oferta de empréstimos. As estimativas de crescimento para este ano estão abaixo de 1%. Segundo o Banco Central, a medida não afeta a projeção de inflação, que está em 6,48% ao ano, muito perto do teto da meta, que é de 6,5%.